Olá, no próximo dia 26 de maio, Alexandre Rangel, Paula Versa e eu, Silvio Celestino, estaremos no Wall Street Institute, na unidade da Berrine, falando sobre um tema muito importante para o seu autodesenvolvimento, o processo de coaching. E o coaching é uma peça fundamental, hoje nós temos ele como uma das principais ferramentas no desenvolvimento de executivos e principalmente também de equipes. E eu acho que vai ser uma excelente oportunidade para você tirar todas as suas dúvidas e entender claramente como ele funciona, quais são as etapas pelas quais você vai passar e o processo em si, como pode influenciar e alavancar a sua carreira. E apesar do processo ser muito falado no mundo corporativo, existe ainda muita confusão entre o processo de coaching e outras metodologias, como por exemplo o mentorado e os processos terapêuticos. Nós vamos fazer as distinções e onde é mais apropriado um e outro processo. Agora, sem dúvida, o coaching aborda diversas competências e habilidades que são fundamentais para a sua carreira. E nós temos uma novidade para você nesse sentido. Nós gostaríamos que você votasse em que competência e em que habilidade você gostaria de ver explorada nessa apresentação, para você ter um maior interesse em relação a como isso pode influenciar a sua própria carreira. Então fica o nosso convite. Vai ser no dia 26 de maio, às 19h, na unidade da Berrine do Wall Street Institute. Não deixe de votar para que você possa aproveitar o máximo possível dessa palestra, onde Alexandre Rangel, Paulo Aversa e eu, Silvio Celestino, estaremos falando sobre o processo de coaching. Até lá! E vamos você lá! E vamos você lá!